Casa de Ferreiro Te vendo o meu conselho, você compra se quiser Na hora do desespero, neguinho só quer dar no pé E com certeza eu serei o primeiro A derrubada da guerra na hora do bombardeio Atirei um monte de palá pra cima É nessas horas que a gravidade me aprecisa Quando minha lábia despertar o céu E saciar os seus anseios Nem a pau desejo Casa de Ferreiro, espetor de pau Pau que ticotuca, ticotucu, outro que cutucu, tal E com certeza eu serei o primeiro A derrubada da guerra na hora do bombardeio Atirei um monte de palá pra cima É nessas horas que a gravidade me aprecisa Quando minha lábia despertar o céu E saciar os seus anseios Nem a pau desejo Casa de Ferreiro, espetor de pau Pau que ticotuca, 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 outro que cutucu Casa de Ferreiro, espetor de pau Pau que ticotuca, 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 outro que cutucu Casa de Ferreiro, espetor de pau Pau que ticotuca, 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 outro que cutucu Casa de Ferreiro, espetor de pau Pau que ticotuca, 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 outro que cutucu Pau Pau